Que sub é essa? Ô Paulo, tem MP9 com silenciador, velho Quê? MP9 com silenciador, né? Esse é o CS Magic Web que eu já vi Ah, papai, respeita, essa daqui é zica, mano CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory New Star Trek avaliada em mais de R$6.000 Link do formulário na descrição Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Qual que é a boa de hoje, mano? Bem, basicamente, dois dias atrás eu postei um vídeo que foi a primeira vez jogando o CS 1.6 O jogo que foi lançado há 18 anos atrás Vou falar que eu nunca toquei no jogo, eu toquei, criancinha, Nana House, por 5 minutos Porque, mano, o cara tentou me apresentar o festival e foi jogar GTA O vídeo foi muito bem, mais de 100 mil views, já ultrapassou aí os 12 mil likes E aí, eu trarei hoje um jogo, aí esse eu nunca joguei mesmo Esse que eu vou jogar hoje, eu nunca nem, mano, não sei nem como é, nunca nem toquei CS Cerce Cerce 2 Mentira, é só CS Cerce mesmo Acho que muitos nem sabem da existência do CS O Paulinho que tá aqui comigo não sabia Salve, Paulo Salve, rapaziada Salve, Rian Mano, não sabia, velho Qual que é a desse CS Cerce? Vamos lá O CS 1.6 foi lançado em 2003 O CS Cerce em 2004 Pouco tempo, né? Porque o CS Go foi o CS lançado depois do CS Cerce Foi lançado em 2012 Fato é que, pra muitos, é o CS que não deu certo Pra outros, é um CS de transição entre o CS 1.6 e o CS Go Eu discordo, porque assim, ele não teve o mesmo sucesso do CS Go Muito menos o mesmo sucesso do 1.6 Inclusive, mesmo após o lançamento do CS Cerce Muitos pro players, na real, acho que a maioria, continuam jogando 1.6 Por ser melhor O que é melhor no CS 1.6 que não tem no Cerce? Não sei, vamos tentar descobrir O que eu sei é que ele tinha cenário competitivo Alguns pro players que vocês conhecem aí Vieram do Cerce, né? O Stilega, por exemplo Já disputava partidas profissionais do Cerce O Zack, que era coach da Immortals Quando a Immortals jogou no final do Major E hoje é da Novisia, enfim Paulinho, já instalou? Já tô com ele aberto, já Então, eu vou abrir agora, mano Primeiro em 3 Eita Que que é isso, mano? Dá medo, né? Bugou até o meu... Mano Velho E eu vou colocar, ó Aqui já tem o 4x3 Pra vocês tá tela cheia Mas pra mim não tá Pra mim tá uma telinha pequenininha Eu nunca vi essa interface na vida, mano Se alguém me mostrasse essa interface Eu ia falar que, sei lá Um CS pirata Algum bagulho assim Tá, então vamos tentar entrar no mesmo servidor Que a gente fez a última vez Bora Tá, ó Você vai ali na internet Tem menos servidores que 1.6 Dá pra ver de cara, mano 1.6 Tá ligado? Mesmo, né? Estando aqui em 2020 O CS 1.6 tinha muito mais servidor Já dá pra ver que o CS 1.6 não é tão adorado Aqui tem como mudar a mira Ó, ó que interessante Essa opção chegou no CS há pouco tempo Essa opção chegou no CS há muito pouco tempo De você ter um menu pra configurar a mira Pelo que eu vi no CS Cersei A gente tinha desde o início Vou entrar de TR Aí eu tenho que escolher o meu terrorista São meio parecidos com o CS 1.6 Vou pegar esse aqui que é mais normalzinho Aí, consegui Consegui, mano? Caraca, mano Ah, ó A Sense não é igual nem a pauta Tem que mudar aqui a Sense Não tem console aqui? Não E é muito feio, mano É horrível, mano Que bagulho feio Tá bom Vamos tentar acostumar aqui Só pra explicar pra vocês Eu tenho que, por exemplo Se eu quiser puxar a faca Eu tenho que apertar 3 E clicar com o botão esquerdo No CS 1.6 Fui pra ele ter passado um comando Mas eu não sei ativar o console de desenvolvedor aqui Então achei a opção É uma classic também Tá ligado? Tá um a zero pra mim Vem cá, Paulo Me mata Pra gente começar do zero aqui justo, vai Mano, é um bagulho ridículo Mano, é muito feio É muito feio Vai, agora eu tô valendo Como que compra aqui? Ai, que buru Buru Ai, que zero pra ele É muito esquisito Tem que comprar pelo É, quer dizer É parecido com o do CS Até que normal Mas essa K é ridícula de feia Essa K aqui Meu pai amado Sabe o que eu percebi? Ahm E nesse já dá pra você pescar meia Esse já dá pra pescar meia já, né? Ele Ele é extremamente E a minha 6 tá muito alta Tomou, boa Tomou de Hs É ridículo Tá explicado porque a galera prefere 1.6 Eu não sei o motivo de ter saído o Cersei Um ano depois Não sei se é uma edição especial Eu vou pesquisar tudo isso aqui pra vocês depois Mas enfim É ridículo Classiczinha Que bagulho feio Cadê você, Paulinho? Tô jogando na... Não cai Eu preferi esse do que 1.6, sabia? Não, para Que isso? O cara planta a mão com a mão esquerda, Paulo Ele dita os números Não é com a direita, não? Aham Ele dita com a esquerda Olha essa cara Ela parece que é uma cara de papel, mano Ela é fina, velho Ela é fina, velho Já clicou? Clicei Não Você tinha clicado? Tinha Eu não escutei o barulho do The Fuse Nossa É sério mesmo Eu não escutei o barulho do The Fuse Deixa eu ver essa alpe Meu pai amado Ela é esquisita Mas o Scope Já é um pouco mais parecido com o do CSGO Ele Bonadinha Bonadinha Minha Sense tá muito alta, mano Eu não sei equilibrar a Sense do CSGO com o CS Surce Eu coloquei 2.0 aqui Mas tá muito alta, mano Não é o que eu jogo no CSGO nem a pau Eu jogo no CSGO Big time, big time É, a upé bem parecida com a do CSGO, mano Eu te vi já, Paulo Y, eu não ia ficar aqui aguentando Cê não sair Será que vai? Eu tenho que aguentar a P90. Ah, se pra mim você tava atrás da caixa. Não, P90 não, P90 é sacanagem. Tá bom, vai, vamos lá. Deixa eu ver a Krieg. Já tá mais parecida com a do CSGO também. Eu quero ver a Desert Eagle. Não pode deixar o equipamento faltar, né? Muito menos as granadas. Que isso, Paulinho. Eu estou falando. Mas na segunda vez eu tenho o controle do E-mail. Eu te vi, eu te vi. Scoutizada. Eu também ia ao. Tomou o varado? Não. Não? Sim, Rui. Ah, que isso, véi. Eu sabia que você tava lá. Oxi. Tem piche. Sai daqui, maluco. Oh, a Scout aqui é esquisita. Ela é uma Scout mini, tio. É feia, né? É muito troll. Olha o barulho de defuse, mano. Errou. Velho, eu tentei ir dar pulante, mano. Atrás de pulante. É impossível. Vai, vamos de Krieg de novo. Pegar um Kleveller. Uma Smoke. E uma Bank. Toma de Kleveller, Manito. Vai, deixa eu ver como que faz aqui. Isso pra mim é uma Smoke, né? Eu escutei faca. Mano. Onde você tava? É, na Smoke. Esse Smoke é uma falha, véi. Vou testar agora a Luquinhas. Será que tem... Cara, isso é muito ruim, velho. Mano. Pra onde tá vindo isso? Tá parando. Tá na base, Paulinho. Plant B. Nossa. Me deitou. Ai, eu puxei a P90. Meu Deus. Eu puxei a P90. Por que, meu amigo? Eu não sei. Eu só puxei a P90 sem querer do nada. Eu sei o que, eu acho. Você deve ter rodado a bolinha do mal. Exato. Foi isso mesmo. Esse é o segundo que o Web dá. Tomei de pinada, pinante. Deixa eu testar o spray dessa K, velho. A K sem colete, foda-se. Olha o spray da P90. Ele é diferente do CS. Ele não faz o 7. Tomou que é outra. Tomou que é outra, bebê. Puxa mais, irmão. Ah, esse aqui é nojento demais, velho. É difícil, mano. A K é difícil de jogar. A K é muito difícil de jogar, Paulo. Esse barulho de defuse engana, hein, mano. Esse barulho de defuse é perigoso, Paulo. Esse barulho de defuse não faz barulho nenhum, mano. Aí que tá. Não tem barulho. Tô, 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 mano. Passando por um 2x1 aqui, rapaziada. Mas não tem problema. Nós enfrentamos. Que financia. Que financia, meu amigo. Ué, cadê você? O pai joga. É o clutch. Já fiquei M4A1S aqui, pai. Feia demais também. É só desce de fundo. É desce de fundo. É desce de fundo? Mas tem varanda também, eu acho. E aí? Tem, tem, tem. Pessoal, beleza? E aí, Magneto, de boa? Aí, olha, bom. Tranquilo, mano. Dei um tap. Dei um tap no mano. Boa, Rony. Boa o caramba, tomando. Doa alberetas. O cara tá de doa alberetas. Era você? Tomou. Que, que eu tô travado? Então, é essas coisas do chão aí, ó, que te trava. Mano, eu tava travadinho, velho. O problema aqui, rapaziada, não é o tiro, tá ligado? É a movimentação que muda, ó. Se eu agacho, eu fico travado. Eu tenho que andar, tipo, em pé no shift. É um bagulho meio, meio troll, mano. Aí, tem mais um. Tem mais um desesperado. Eu tô mais desesperado que ele. Meu Deus do céu. Tantavarando isso. Olha essa alg. Olha essa alg. Que alg é essa, mano? Mano, que alg é essa, pai? Tá cheatado. Que isso? Que tiro foi esse, mano? Tá escutando esse, mano? Que dano. Que tiro foi esse. Vocês são firmeza. Vocês são ruim demais, maluco. Varanda, varanda. Cuidou. É mesmo, é mesmo. Tomou. Ah, que isso, cagou. Porque sou sempre eu. Porque isso é ruim, maluco. Tá varanda. Tomei. Oi? Que sub é essa? Ô, Paulo. Oi. Tem MP9 com silenciador, velho. Que? MP9 com silenciador, mano. Esse é o CS mais de web que eu já vi, velho. Puxi. Essa é a lanterna mesmo. Só a arma tem uma lanterna, velho. Tô fulando. Ah, papai, respeita. Essa daqui é zica, mano. Essa daqui é zica, irmão. Valeu, valeu, mano. Cansei. Sinceramente, achei o jogo bizarro, mano. O jogo é bizarro. Primeiro que ele dá medo. É um jogo humano. Que dá medo. Eu, particularmente, preferi 1.6. Foram jogos que, né, foram lançados ali um perto do outro. Por isso que o CS.6 talvez manteve sucesso, mesmo após lançamento, né, do CS Cersei. Em algum momento eu devia ter que falar do Cersei 2, mas não. É só o CS Cersei. Enfim, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. O vídeo do CS 1.6 não bateu 15 mil likes pra jogar o CS 1.6 com mod de skins. Mas, se bater 15 mil nesse, eu faço a mesma coisa. Traga o CS 1.6 com mod de skins. Safe. Só lembrando que aqui no canal do Cachão 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtir um conteúdo de qualidade relacionado ao CS Go, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, irmãos. Eu e eu. E então, até o próximo vídeo, ouvindo o CS7. Flip noWal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí